Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo aquele cônico vídeo das capas coloridas Dessa vez, do capítulo 1036, tem umas coisas sutis, escondidas, tesouros, segredos Oda deixou muita coisa legal escondida aqui, pra quem já acompanha o canal sabe que eu sempre trago esses vídeos Algumas capas coloridas não tem absolutamente nada, outras sim, tem dicas e prenúncios do que vai acontecer posteriormente Então, prepara aí o seu chapéu de alumínio, suas teorias baseadas em nada E vamos falar da capa 1036, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever O inscritão que é Mangalático dispara o like e confere se o sininho está ativado Vamos lá galera, as capas coloridas do mundo The One Piece, talvez a que ganhou força mesmo Com uma parte teórica e bem forte nesse ponto, foi com a morte do Ace A capa surgiu 50 capítulos antes da morte do Ace e as pessoas realmente prenunciaram Se o Oda colocou uma mensagem ou não, não sei dizer, mas realmente existia essa teoria E após isso, as pessoas começaram a fazer teorias de todos os tipos Cada capa colorida que saia, era uma teoria nova E as pessoas começaram a revisitar também as antigas e acharam coisas muito legais Eu tenho certeza que ainda vai aparecer muito mais Essas capas ganharam força agora em um ano Principalmente o capítulo 929, que tem o Zoro segurando uma foice antes da sua luta contra o Kamazou Que é o killer no caso, então ele utiliza essa arma Tem a capa colorida em qual ele está lindo o mapa O Zoro está lindo o mapa, literalmente tem um kanji escrito Eima Muito antes de sabermos da existência dessa espada Então o mapa do tesouro para a espada Eima é assim Que coloca um ponto chave muito forte que realmente as capas coloridas tem essa representação Temos as capas onde o sopo aparece como a bermuda escrita mentiras Se tornam realidade Então se você gosta de se aprofundar nas suas teorias do mundo de One Piece As capas coloridas sim são uma parte importante Então vamos lá, essa capa colorida, se você notar aqui Eles estão em uma cidade congelada, uma neve no frio Obviamente o que chama muita atenção para todos é a roupa do Luffy Eu já vou chegar nesse ponto Eu procurei alguma cidade que se parecesse um pouquinho na questão de estrutura Com essa não conseguia charnar Então pode ser uma referência a Drum Pode ser uma referência aos países nevados em que as crianças nunca dormem Porque se as pessoas dormirem nessas terras gélidas Elas morrem, aqueles mitos que o Luffy contou ao Sanji lá em Drum Não achei nada parecido Eu já vou falar para você aonde foi que eu pesquisei Calma, segura aí Vamos falar aqui que essa capa Além dessa composição gélida e esse cenário Temos os 10 membros da tripulação Completinha a tripulação aqui nessa estação de neve E eu amo como eles tem números nas suas jaquetas Indicando a ordem de entrada deles na tripulação Então você tem ali os ouro com 2 Temos o número 4 Temos o Jimbe com o número 10 Jimbe décimo membro da tripulação dos Chapéus de Palha Se você olhar, não tem a Carrot Então ela não faz parte As teorias de Carrot na verdade até deram uma caída Deram uma... O pessoal deu uma abafada um pouco de Carrot entrar para o bando Perdeu um pouco o hype Não é tão forte como era em Holy Cake Agora tenho certeza que talvez a maior aposta dos fãs seja Yamato Eu gosto da Yamato entrando para o bando do Luffy Só que temporário Assim como Oden A vontade de Oden e tudo mais Temporário Não sendo definitiva Não consigo nem ver isso Afinal a Yamato já disse que é a bainha do Momonosuke A primeira bainha do Momonosuke Que Nemon não é Se lembra que ele é do Oden Obviamente que eles vão servir o próximo Shogun Mas a primeira bainha de Momonosuke É sem dúvidas a Yamato Ela tem que voltar e ficar com o seu senhor Mas ela viajar seria bem legal Também gostaria que tivesse mais um membro como um aprendiz É bom lembrar que no começo da série O Luffy disse que iria ter 10 ou mais tripulantes Ele tem 9 contando com o Dib Falta mais alguns aí que podem entrar Temos a Vivi Que é oficialmente uma chapéu de palha Uma ex-chapéu de palha no caso Mas que pode acabar voltando Por conta dos incidentes da Reverie De Arabasta Ela pode voltar para o navio Tem toda a sua conexão com o Pluton Faz sentido ela voltar Mas eu gostaria muito de Otama Uma aprendiz Tem toda essa coisa da vontade herdada A promessa que o Ace fez de levar ela para o mar E o Luffy pode levar ela Ah, o Shanks não levou o Luffy quando ela era criança Mas o Luffy não é o Shanks E o Luffy pode realmente cumprir essa parte da vontade herdada A promessa feita pelo sermão E colocar a garota como uma aprendiz Quem sabe ela não herde até o chapéu de palha no futuro Sempre pensamos lá no filho do Shanks com a Maquina Pegando o chapéu do Luffy Ele passando se não devolver para o Shanks Obviamente Quem sabe não passa para uma próxima geração E passe para Otama Que quer ser a maior ninja aí dos mares Então esses são os membros e a ordem de entrada Não consigo ver realmente Carrot voltando Tem toda essa coisa do Pedro ainda poder estar vivo Afinal é a vontade dos P Todo mundo com o nome de P Não morre Menos o Ace Todo mundo não morre Pau de pagaia E o Pedro? O Pedro morreu? Será que ele morreu? Os personagens... O Babanook explodiu uma bomba dentro dele Não aconteceu nada? Estava só enfaixado? Bom Pode voltar E se o Pedro voltar não tem como... Não tem como ela continuar no bando Eu acho que ela vai fazer sua vingança ali contra o Pérospero Já está buscando isso E só Volta lá para a Zoe e faz as suas coisas E aí a tripulação segue seu caminho Depois de um ano sem ela Aí no começo do vídeo eu falei para vocês que eu pesquisei alguma estrutura Alguma cidade que se parecia bastante Por que eu pesquisei isso? Porque se você notar Ali no fundinho tem uma mensagem escrita Soleil 967 Tem alguma coisa antes Pode ser o número Pode ser uma letra Mas Só é visível realmente o Soleil 967 Que é Soleil Sol 967 967 é o capítulo mais importante de One Piece meus amigos É a viagem de Roger Até a última ilha Ao qual eles chamaram Left Tail Se lembre disso em Left Tail Foi o nome que os piratas do Roger deram para o local E Tesouro One Piece também Foi o nome que o mundo deu Para o tesouro do Roger Na última ilha Não são os nomes Verdadeiros Então Eu fui olhar o capítulo 967 Que é bem emblemático Tem toda a jornada deles Passando ali pelo Tom Ou visitar o Tom Agora eu serve Passam por Tequilo Wolf Passam por Oano Passam por ilhas não nomeadas E eu procurei qualquer referência a Sol Mesmo um Sol aparecendo de fundo nesse capítulo Não consegui achar A não ser um trecho da música De Binks Nosaki Que tem lá um trechinho O Pôr do Sol Fica aí Se você quiser dar uma arranhada Uma pesquisada no capítulo 967 Ver se acha alguma coisa a mais Ligada a Sol Ou uma coisa que passou despercebida Essa é a deixa Vamos falar agora de Luffy e o seu traje Que é a coisa que mais chama a atenção Temos o Luffy E temos um Tigre lá no fundo E se você voltar em diversas capas Principalmente aqui em One O Oda vem colocando tigres Vem colocando o Luffy Com roupas que parecem de tigres Isso é muito curioso O personagem já ligado ao tigre Foi o Zoro Só que o Zoro também já foi ligado ao tubarão O Oda respondeu a SBS Qual animal representa cada personagem E inicialmente ele colocou o Zoro como um tubarão Agora esse tigre Essa representação Realmente eu acho que é Pro Luffy Pro famigerado Tigerman É um prenúncio muito forte isso Tá bom galera É sempre bom lembrar que O Oda ele usa mitos da vida real E o Piss Mesmo o ano agora é baseado na história Chamada Momotaro E temos também outra história bem forte Que é o tigre contra o dragão E é bom lembrar que o Oda ele Prenuncia sim essas coisas Ele prenunciou o dragão rosa do Momonosuke Há mais de 800 capítulos Isso é real Inclusive o símbolo dos Kouzu Que também surge nessa capa E o inimigo do tigre É o dragão Faz total sentido E com o ponto legal aqui 2022 vai ser o ano do tigre A partir de fevereiro entramos No ano do tigre Esse prenúncio do Oda com o Tigerman Está muito forte Você pode ver que os trajes do Luffy Tem essa parte preta que representa o seu haki Temos chamas Muito fortes O Oda ele gosta muito desse simbolismo Nem falei Motaro O tigre e o dragão Eu trouxe no meu review do capítulo 1036 O golpe de chamas que o Luffy pode usar para deltar Kaido Eu acho que vai ter chamas envolvidas E esse prenúncio está forte Desde a capa coleta anterior Que temos o Luffy muito parecido com o Joy Boy Na silhueta desenhada Com punhos de chamas Agora novamente chamas Ele já tem o Red Hawk O Red Rock E ele pode ter um terceiro golpe O Red Hawk Gear 2 O Red Rock que ele usou agora Gear 3 Ele não tem um por Gear 4 Qual pássaro mitológico ele poderia usar Que foi o que eu falei nesse vídeo O Garuda Garuda é a fênix do Japão Ligado ao sol Ligado às chamas Inimiga mortal dos dragões Então pode ser um Gomu Gomu Garuda Que o Luffy possa utilizar Tá bom? Esse prenúncio do Tiger Man É muito forte O ano do tigre está chegando A roupa do Luffy E aí Esse preto Representa o seu Haki Com toda certeza O tigre lá no fundo Nem precisava Estar nessa capa Mas mais uma vez Oda Deixa essa figura Pra você se lembrar Tiger Man pode acontecer Pode ser a quarta forma Do Gear 4 Que eu adoraria Não queria que fosse A quinta marcha Queria que a quinta marcha Ficasse lá Pro final da série Não queria nem despertar agora Mas pode ser que o Luffy Também use o despertar Mas tem que deixar Alguma coisa inédita Pra gente Ele não pode já pular Pro Gear 5 Despertar Pra derrotar o Kaido Apesar que faz sentido O Kaido É uma fera absoluta Mas o Luffy Já tá conseguindo lidar bem Com ele Com o revestimento O Kaido Já tá um pouco cansado Já lutou com Bilhão de pessoas E tá palitando os dentes Ainda Tiger Man Quarta forma do G4 Seria bem mais legal Eu gostaria que fosse Nesse ponto É real Tá pronunciado Se você gosta Dessa teoria Onde deixou Mais uma dica de ouro Pra você Agora uma parte Bem legal Quando você olha Pra capa O que te chama Atenção Inicialmente É o Luffy Que tá em grande destaque Com essa roupa Simulando haki Chamas O tigre No fundo Também Você já faz Aquela conexão Marota Do Tiger Man Surgindo Só que A roupa que o Luffy Na jaqueta dele Tá escrito o seguinte Cada gota do oceano Conta Isso é deveras curioso A dos ouro Tá escrito Faz ondulação Por que que isso aqui É legal galera Porque pode ter sim Um significado maior Pode ser que signifique Algo relacionado A sua luta Ou quem sabe O surgimento De uma nova habilidade Qual habilidade Qual o poder De Joy Boy Vamos colocar aqui Que o Luffy Vai ser o Joy Boy É a maior aposta De todos Pode ser um personagem Diferente Pode ser Pode ser até o Kaido Que queria se tornar Joy Boy Mas exatamente O que Joy Boy faz É somente um título Porque o Luffy Foi considerado Um Yonkou As pessoas chamaram ele E ele falou Que não queria Ele queria ser Rei dos piratas Ele não vai querer Ser Joy Boy também Porque Joy Boy Se for somente um título Não tem qualquer relevância É preciso vir acompanhado De algo maior O Kaido Já disse Que o Luffy Quanto mais ele ri Mas Algo pode acontecer Então se esse título É uma coisa Que pode ser alcançada Tem que conceder Algo a mais Um poder Joy Boy tem indícios De ser o primeiro Rei pirata Um rei do reino antigo E como esse poder Pode estar ligado Diretamente a essa figura Icônica Se tornar Joy Boy Pode ser que você De alguma forma Controle O mar Estou falando Ao nível De um barba branca Que causa terremotos E maremotos Mas você ter algum controle Realmente sobre o mar Porque as frutas Amaldiçoam os seus usuários Porque pode ter alguma coisa Relacionada aos mares Pode ser que as frutas Foram utilizadas Para subverter O próprio poder De Joy Boy Ou Joy Boy Controlava essas frutas Por que eu estou dizendo Que Joy Boy Pode ter algum controle Diretamente ligado Aos mares Olhem todas as cenas Em que temos aqui Os D Temos o Roger Na batalha de Ed Com o mar tempestuoso Temos o Dragon Percebam como são Coisas ligadas aos D E também temos A voz de todas as coisas Que só surgiu Para os D E surgiu para Os Kozuki E os Kozuki E todas as famílias Na verdade Deuano Podem ser uma forma De esconder O D Ou ter alguma Ligação direta Com cada uma Das famílias Que já vimos Sabemos que o ano É um fragmento Do reino antigo De alguma forma Eles eram aliados Ou faziam parte Do próprio reino antigo Eles criaram Os poneglyphes Eles conhecem A escrita antiga Então eles são aliados Ou são fragmentos De lá Quando pensamos nos D Será que o D Tem um significado? E se for um pictograma Se for somente um símbolo De uma meia lua E não necessariamente Um D Quando os D Esqueceram que era Seu nome Pode ser que não tenha Nenhum significado Seja somente um pictograma O que seria bem interessante Eu realmente creio Que a voz de todas as coisas Está ligada diretamente Ao tesouro One Piece Porque a tradução Real do One Piece Quando você lê Hiragana Kanji Katakana Tem diversas Traduções interessantes Mas tem uma tradução Que chama bastante atenção Que O grande tesouro Reunido em uma peça Então pode ser Que a voz De todas as coisas Seja o One Piece Se ressoando De alguma forma Com os D Com os Kozuki Que tem essa ligação E Joy Boy Pode ser aquele Que controla Tudo isso Que realmente controla Você tem uma conexão Mas não necessariamente Consegue controlar De forma Tão próxima Assim O Luffy Mesmo não consegue Controlar a voz De todas as coisas Podem ver isso Por que eu estou falando Que o mar Pode ter alguma coisa Ligada aos poderes De Joy Boy Vamos lá Na abertura 23 Agora de One Piece Do anime Tá bom galera Pra quem acompanha Aqui o canal Sabe que Essa abertura Ela deu spoilers Do que aconteceu No mangá Temos Se você olhar Eu recomendo Até você reassistir A abertura 23 Agora De One Piece Você vai ver Que tem o Kinemon Cortando chamas Tem o Luffy Passando pelas Chamas do Kaidon Em forma dracônica E socando ele Temos a forma híbrida Do Queen Que surgiu Praticamente agora Nos capítulos Mais atuais Claro que tudo isso São frames Rápidos Muito difíceis De se notar Mas toda abertura Tem dicas Do que acontecer Em pontos avançados Da trama E óbvio Que só sabemos Quando chegamos A tal ponto Tem duas cenas Nessa abertura Que destoam um pouco A primeira Barba negra Com suas garras Atacando alguém Que pode ser ele Atacando o Shanks Fazendo sua cicatriz Porém não vemos O barba negra Atacando ninguém Quando ele entra Para o navio Nos flashbacks Ele só aparece Pedindo para entrar Para o navio Depois de braço Cruzado Encarando o Shanks E o Bug Não tem ele lutando Essa cena pode ser usada Futuramente Para mostrar ele Fazendo a cicatriz No Shanks A outra cena Meus amigos É o seguinte O Luffy Dentro da água Usando algum poder Que o faz Controlar o mar Isso é de veras Curioso Isso destoa Completamente Pode ser uma cena Que nem vai ser utilizada Pode não representar nada Como pode ser também Um spoiler E um prenúncio De algo que vai acontecer Futuramente Sabemos que a equipe De animação Atualmente Está bem próxima Do Oda E pegando sim Informações relevantes O próprio Amigo do Oda Que trabalha Na parte de animação Da Toei Já disse Que o final do ano É surpreendente Então ele sabe O que vai acontecer Eles estão muito avançados É diferente Da animação Do começo Ao qual eles faziam Feelers E faziam as coisas Ali meio que jogada De qualquer jeito Essa cena em questão Do Luffy utilizando Um poder Um círculo dourado Surgindo O mar dispersando E quando ele ataca O mar reage De alguma forma Será que não é isso Que acontece Quando se torna Joy Boy Interessante né É isso meus amigos Esses são os pensamentos Da capa do 1036 Espero que vocês Coloquem aí Seus chapéus de alumínio E consigam teorizar Alguma coisa Se você gostou desse vídeo Então compartilha Até a próxima Valeu por assistir Fui